Essa é a tardezinha na FM, o dia Vem, alô Rodriguinho, meu irmão Toda vez que eu vejo você Gostou, né? Ah, sinto uma coisa diferente Eita, diferente Toda vez que eu penso em você Ah, 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 te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente E aí, por que você não cola do meu lado? Corre elegante Essa música vai de Francisco Davi Para André Saibon Pare de dizer, pare de dizer Deixa eu logo ser O resto destino é quem diz Quem curte a FM o dia há muito tempo, canta, vai Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá agradando Não é que dentro de mim Como é que é? Oh, oh, oh Sorria que o prazer Prazer que o prazer Sorria o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Sorria Sorria Eu amo esse álbum da Tadezinha, os dois é ótimo pra gente matar a saudade de um monte de coisa boa, né? Tocou tanto aqui na FM o dia, né? Olha essa que tá lá no álbum da Tadezinha Se você for perguntar se você é romântico ou romântica, você responde assim Eu cresci ouvindo raça negra Olha só você Depois de me perder Veja só você Brateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Brateado Que luxo Que luxo O senhor por aqui, prata Hoje é você quem está sofrendo, amor Alô DJ Tubarão, meu parceiro Meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Só quem tem coração Levanta, amor e canta, vai Você jogou fora O amor que eu te dei Eita coisa bom Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Beijo pra sonhar Ela gosta muito A boca é a paixão É tarde demais Que pena Alvaro assim Que pena, amor Esse é o clima da Tadezinha Hoje é cereja Ela não é Que pena, amor Hoje é você Vai Hoje é você Hoje sou eu quem não te quer Meu coração Meu coração O meu coração já tem um novo amor Ei Você pode fazer Posso deixar com vocês cantando? Vocês me ajudam? Vai Você jogou fora É feio meu dia A boca é o clima Eita coisa boa Olha o que eu te dei Nossa, tem um tenor aí, ó Isso não A aula, aula Você jogou fora A minha ilusão É no swing Do godinho Do galote Ei, 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 ei É tarde demais Você jogou fora Que homem O que eu te dei Maravilhoso Sonho que sonhei Sensacional Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A longa paixão A longa paixão É tarde demais Que pena Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar Pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar na boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir Alegria Ele está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou Sou Que eu faço tudo errado Sempre Sempre E aí? Hoje Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje 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 Essa música faz parte também do acústico Tiaguinho acústico Música do Jota Quest, meus amigos Só hoje 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 Preciso de você Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer humor Com qualquer humor Simon Sass Tocando esse violão lindamente Hoje Só tua presente Me deixa feliz Me deixa feliz Me deixa feliz Só hoje É Mas você Mas gosta de boteco E de cerveja De garrafa E no cálido Atitude 67 Com você No ar Gosta de boteco E de cerveja De garrafa E no cálido Pra toda Fumaça Que eu faço Toda vez Eu relaxo Eu imagino Um mundo belo Assim Com você Bacana Como tá legal Aqui Você é sempre Um bom motivo Pra eu querer Ser feliz E ficar o bote Dessa sua paz Hoje Eu te vi Tocando a roupa E tá bonito Demais É doce E aí Você tem um jeito É doce E eu O seu É doce É doce Aí me leva Pra qualquer lugar Porque se for Ideia sua Acho que eu devo gostar Dependente do que acontecer O meu sorriso Volta e meia Vai permanecer É doce E aí Você tem um jeito Você tem um jeito É doce É doce É doce Quem gosta de atitude 67 Canta Canta Vai Eu imagino o mundo belo Assim como você do ar Gosta de ponteca E de cerveja De garrafa Que nunca me dou Vai Pra toda a fumaça Que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você do lado Gosta de ponteca E de cerveja De garrafa Que nunca me dou Pra toda a fumaça Que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu relaxo Eu relaxo Gosta de ponteca E de cerveja De garrafa Vira um caro e gol Pra toda a fumaça Que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você do lado Gosta de ponteca E de cerveja De garrafa Vira um caro e gol Pra toda a fumaça Que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você do lado É doce, você tem jeito doce No seu olhar é doce demais É doce Atitude 67, meus afilhados Que tal Abre a porta do dia E entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal, ficar sorrindo Mesmo meu ídolo, Gilberto Gil Que gravou essa música comigo Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Pra viver e pra ver Pra viver e pra ver Pra viver e pra ver Não é preciso muito não Atenção, a lição Estar em cada gelo Tá no mar, tá no ar Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Não, eu só tenho simples Canta, canta, canta! Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Se você tiver algum amigo na tua vida que você considera muito Essa é a hora de você olhar pro teu amigo, abraçar teu amigo e dizer Eu amo você Se você tá em casa, aproveita agora, faz uma ligação, manda uma mensagem pra aquele amigo que você ama Só pra dizer, não perca essa oportunidade de ser que ama teu amigo Porque a amizade é um amor que nunca morre Porque a amizade é tudo Um sentimento natural Que acontece com razão Deus, é Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Essa música oferece a todos meus fã clubes aqui do Rio de Janeiro Obrigado pelo carinho e sempre A animais na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há Não pra nossa amizade Vamos cantar É se dar sem esperar Vai Maior valor não há Ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali Sempre ali pra estender a mão Força e honra, amor no alto. Amizade é tudo, que lindo. Amizade é tudo. Amizade é tudo. Amizade é tudo. E tem amigos que seja mais nada. Amizade basta. Amizade é tudo. Toda hora chega a conversa afiada. No meu mundo isso tudo é palhaçada. Tudo muito, mas no fundo tudo é nada. Se nem eu sei bem quem sou. Sei, tá tudo bagunçado em mim. Mas a verdade é que eu só preciso de amor. E quem não precisa de amor, acredito no amor. E quem acredita canta. Se eu acredito no amor. Se eu acredito no amor. Se você também acredita no amor, levanta a mão, dá um grito para eu acreditar também. Amizade é tudo bagunça. Amizade é tudo. Amizade é tudo. Amizade é tudo. Amizade é tudo. Eu sei bem quem sou Sei Tá tudo bagunçado em mim Mas a verdade é Que eu Só preciso de amor Ninguém não precisa de amor Acredito no amor E quem acredita canta Acredito Sim, eu acredito no amor Se eu acredito no amor Eu acredito Acredito É preciso amar Estatuas e cofres e paredes pintadas Mas ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Corre agora É só o vento lá fora Quero como Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois da ser Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar É preciso amar As pessoas Somos que não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há mais Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vim me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa aqui Nem me lembro mais Eu moro por meio Mais Mais Oh 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 É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não E que eu sou E que eu sou Sou a boca d'água Sou o grande areia Sou o grande areia Você me diz que seus pais Não me entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Essa é a Semana Maluca Aqui na FM do Dia Bora Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito Que eu sei que você gosta Mas eu te dei papo E você não deu resposta não Tudo bem Um dia vai E o outro vem Você deve estar Pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não Aponta e canta É a fim do dia Bora Não, não, não Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Coisa louca Eu já sabia Pronto eu me arrumava Algo me esquecia Você vai encontrar Alguém que vai mudar Sua vida inteira Tá noite por dia Com medo daquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar essa verdade Se tem que o brilho dela Nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar Sua vida inteira Tá noite por dia Quanto mais alto Cês cantam Mais feliz O pretinho Fica Tá Te filmando Tava quieto No meu canto Cabelo bem ousado Perfume de malandro Naquele jeito Gordinho Vai Tudo bem Quem tem que se emocionar Sou eu Que coisa louca Que homem Que homem Sua vida inteira Tá noite por dia FM FM o dia Nós estamos no dia Nós estamos num clima Maravilhoso Estamos no tamo Então você que tá nesse clima Levanta as duas mãos Se você estiver em casa Levanta as duas mãos também Se você estiver dirigindo Se você estiver dirigindo Não levante as duas mãos Mas aumenta o volume Olha o pagode Olha o pagode Ló L laying O L laying L laying L twee L laying No lê-lê, no lê-lê-lê, no lê-lê-lê Vamos que vamos, que vamos, vamos com as netinhas de curtidos, parça Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamos que vamos, que vamos, vamos que a pejuca já tá na medida Eu tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem uma piada, conversa piada Chama que eu já vou, fala que eu já vou Até acabar, até acabar Eu vou ficar aqui, trate mais uma aí, que eu sou inimigo do fim Vai, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto o gel e o baguajé Tudo a outra é só risada, já mandaram te dizer o quê Nossa live você não vai esquecer Vamos gente, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto o gel e o baguajé Não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim Vamos que vamos, que vamos, vamos com as netinhas de curtidos, parça Tem o dia certo da semana que ela não embaça Vamos que vamos, que vamos, vamos que a pejuca já tá na medida Eu tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, se tem batucada, conversa piada Nossa live você não vai esquecer Não tem jeito, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim Já mandaram te dizer Nossa live você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim E agora que eu vou dar pra mim Mas foi em vão, chegou ao fim Vou procurar, vou procurar Alguém que saiba me amar Você me encontrou, me desdobou Alguém que sonhei de amor Vou fazer que eu enlouquecer Eu não vou mais procurar Você pode cruzar, que vai até chorar Eu não vou mais Eu não lembro de ser que eu não tenho nada a ver Eu não lembro de ser que eu não tenho nada a ver Eu percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Eu não lembro de ser que eu não sei o que eu não sei Eu necessito urgentemente te ouvir cantar Semana Maluca, FM o dia, canta! Desencana, passe-me Você já é o primeiro Mete o pé Mete o pé da minha vida Na bateria, Fabinho, Vioto vai, vai Desencana, passe-me Mete o pé da minha vida E você ficou, ficou, ficou Oh, 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 oh Ela é o primeiro ала-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Aplauso de vocês, Fabinho Ela é o primeiro Desencana, passe-me Ela é o primeiro Deixa eu, deixa eu Mete o pé Mete o pé Oi, mete o pé Oi,착-me Ela é o segundo Ela é a única Solta os ruis É o primeiro Essa é a FIME Dia Eu sou o Tiaguinho Eu estou aqui na semana maluca É, meu amigo falou que é bom Quero pegar também Desculpa falar desse jeito Mas se eu te pegar não conto pra ninguém Sei que você gosta de mim Não quer me pegar também Não adianta as páginas Eu tô com esse seu tipo Não tem que não tem Te vejo vendo o que ele falou Olhar o teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta quando te tratou assim Vai! Eu sou o Tiaguinho Eu sou o Tiaguinho Eu sou o Tiaguinho Eu sou o Tiaguinho Sabe a coreografia, né? Tá pro paredes É intimidade É mesmo quando Eu sou o Tiaguinho Eu sou o Tiaguinho Me fale Sei que você gosta quando te tratou assim Vai! Eu sou o Tiaguinho Ele tá pro paredes Me usa, abusa Não adianta as páginas É intimidade É gente boa, sabe tudo possível Não Me fale Não Eu não aceito Não Só quero ouvir Não pare Não, não, não Me fale Não Eu não aceito Não Só quero ouvir Não pare Não, 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 não Ei, 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 ei Pode me usar, pode ficar à vontade Me usa, ambusa, necesita em vida Me fale, não, que eu não aceito Só quero ouvir, não fale, não, não Me fale, não, que eu não aceito Só quero ouvir, não, não Não me fale, não, que eu não aceito Só quero ouvir, não, pare Não me fale, não, que eu não aceito Só quero vir não pare E a festa não para Essa é a semana maluca É fim do dia Vai ser especial hoje, hein? Valeu? Valeu, aproveita Aproveita Valeu, aproveita Vamos cantar Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo, cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a só Quatro e quatro paredes, sacia minha sede Não provoca não, me chame a atenção Não tenho intenção Não, não brinca assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Naquele jeito Valeu, essa noite eu vou ser seu Eu não vou te prometer, quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Eu não vou te prometer, quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Palma da mão, como é que é? Valeu, bora, bora Aproveita ou F Eu não vou te prometer, vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Eu não vou te prometer, quero me entregar Valeu, bora Eu não vou te prometer, vai me ver quando o dia chegar Valeu, bora Valeu, bora O clima é esse Esse é o clima da semana maluca Aqui na FM dia Fiquem à vontade Obrigado FM dia pelo convite Eu não sei nem dizer qual o número de vezes que eu participo da semana maluca Isso é uma alegria Vamos cantar Vamos cantar Assim, ó Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto Já na questão é que sou gentil De falar no telefone, besteirinhas É, quando eu te perco acertar É se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou daquele homem Papai sonhou Só tenho cara de santinho Sempre faço com gentil Coitada de quem acreditou Mas nasceu de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe Posso se encontrar de novo Quem sabe Um outro dia Toma, lelê Vamos, gente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Tão perfeito Me ajuda? O sol na janela Seis da manhã Eu acordo irritado Até perceber Que você está aqui Bem pertinho de mim Eu te dou um beijo Pra levantar Eu coloco minha roupa Pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver Eu vou lutar até o fim A minha promessa É te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho Tudo bem Agora bora aproveitar Bora Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois É cheio de se aposentar Não ter com o que se preocupar Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Só relembrando O sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Só relembrando O sacrifício Que a gente fez por nós dois Por nós dois O sol na janela Seis da manhã Eu aforro irritado Até perceber Que você está aqui Semana maluca FM Tia FM Tia FM Tia Vocês me ajudam a cantar? Vamos! Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira Só pra gente Esse cenário pode melhorar Que tal um chocolate quente? Chocolate 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 Não é melhor você ficar Ficar Te empreste uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Vai! E aí? E aí? No sofá da sala Nome da música Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Olha nos meus olhos Vê a minha mente Vai que de repente A gente tá Pensando igual Sou fracaçada Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Vamos gente! Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira Sonha É sempre o dia Será que pode melhorar? Pra melhorar Que tal chocolate quente? Olha Da tarde Pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empreste uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Vem! Olha nos meus olhos Vê a minha mente Vocês! Vai que de repente a gente tá Pensando igual Pensando igual No sofá da sala No sofá da sala No sofá da sala Não é melhor você ir embora Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Muito obrigado RTB Tia! Olha nos meus olhos Eu sou o Tiago E essa foi a minha participação Aqui na Semana Maluca De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Música Maximilio Ecejean 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 Amor Ecejean Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto